Bom dia, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula do Teologia Pé no Chão, curso de Jesus e a Política. Irene está aqui, agora ela está do lado diferente, do lado da esquerda. Falar sobre política, ela está do meu lado à esquerda. Bom dia então a todos. Meus caros e caras, esse é um curso que tenta reconstituir o ambiente da vida de Jesus para então mostrar as relações de Jesus com o seu mundo real, o seu mundo concreto. A gente tem tido uma tendência de espiritualizar Jesus ou desencarnar Jesus como se ele fosse um anjo vivendo entre homens e mulheres daquele mundo humano. Mas João nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a proposta desse curso é reconstituir o mundo de Jesus. Eu fiz com vocês algumas aulas de apresentação dizendo que todos nós estamos nessa grande teia política e que a ideia de que nós podemos separar a vida em dimensões, em áreas e nos abstrair da política é uma ilusão e uma ilusão que serve muito bem aos poderosos. Bom, eu dividi esse nosso curso em três dimensões, três grandes sistemas, mais um. Esse mais um é o grande pulo do gato. Por falar em gato, nosso gato está aqui por perto, fica quietinho aí, sem miar. Essas três dimensões são o poder, dominação sobre, um poder que concentra a maior parte dos instrumentos de violência, que no caso aqui é o poder romano, e seus representantes diretos na Palestina. Um segundo sistema, que é aquele poder em cooperação com esse dominação, que eu chamo de poder sob dominação, mas é ainda um poder dominante. E aquela terceira dimensão, que é uma dimensão que parece invisível aos nossos olhos, como eu acabei de dizer, de modo muito conveniente aos poderosos, que é a contradominação, para tirar as pessoas, o povo comum que dispõe do menor naco de poder, daquela situação passiva. Então é importante a gente entender que não há passividade. E se houver, em alguma medida, ainda assim é um exercício de poder ou de não poder, mas ainda uma relação de poder. E aquele mais um que eu digo, eu digo mais um para não misturá-lo com os três sistemas, é o poder de Jesus. Não se enganem. Jesus exerceu um tipo de poder. Jesus propôs um caminho para as relações humanas, que é o do reino de Deus. Vejam que reino é uma palavra política. Jesus poderia ter falado o piquenique de Deus, o parquinho de Deus, mas ele falou o reino. E falar do reino num lugar em que há reis, obviamente ele está usando uma linguagem política. Então, são estas relações que nós queremos tirar da invisibilidade. E, é claro, o meu objetivo aqui não é apenas transmitir curiosidades para que vocês conheçam melhor a vida de Jesus, e quando assistirem o filme lá do Natal, da Paixão, e etc., tenham mais conhecimento, né? Mas, obviamente, que façamos, então, a aplicação destas lições de Jesus ao nosso mundo, à nossa vida. E que a igreja, então, se perceba como um ente também político. Não político como nós estamos conhecendo, que é participar da política de Roma, né? Mas, da política de Jesus, da polis de Jesus. Bom, feita essa reconstituição, eu faço, então, agora uma breve revisão, dizendo que nós estamos dentro daquele primeiro grande sistema, que é o poder-dominação. E, quando eu falo desse sistema, estou falando especificamente, ou principalmente, dos romanos. Na aula anterior, eu falei de um subsistema dentro desse grande sistema. Então, prestem atenção nisso, para ninguém ficar perdido. Nós vamos gastar mais umas quatro aulas dentro desse sistema de dominação, analisando a presença dos romanos na Palestina. Meu objetivo não é tratar do Império Romano lá a partir de Roma. Meu objetivo é tratar do Império Romano como ele afetou o mundo de Jesus. Jesus viveu toda a sua vida na Palestina. Não consta que ele tenha saído de lá, a não ser uma breve fuga para o Egito, quando ainda era bebê. Mas, Jesus viveu sua vida na Palestina. Na aula passada, então, nós falamos do subsistema político, especificamente, falando do imperador, dos reis clientes que é a família de Herodes. E falamos também dos governadores. Tudo isso pode ser muito desdobrado, desenvolvido, mas, pelo menos, você tem aí uma noção básica. Hoje, eu quero, então, abordar com vocês um outro subsistema dentro desse sistema de dominação. Então, eu estou dividindo esse sistema de dominação em umas seis áreas, mais ou menos. Cerca de seis áreas. A primeira foi a política, domingo passado. Hoje, eu quero tratar do subsistema judicial penal. É claro que, quando eu falo de sistema judicial, eu não estou pensando nada perto do sistema judicial, como nós temos hoje aqui no Brasil, com as suas três instâncias, mais o STF, essa estrutura judiciária. Estou falando de um sistema judiciário romano, de um império. E ele tem, então, suas características próprias. Mesmo assim, ou não obstante isso, nós poderemos estabelecer relações entre o mundo romano e o nosso mundo. O pessoal aí que é da área do direito vai poder me ajudar e até esclarecer melhor isso, porque conhece o direito romano. Até hoje, quando se estuda direito na faculdade, ou a história do direito, filosofia do direito, tem que se passar pelo direito romano, tal o desenvolvimento que Roma apresentou para o mundo. Inicialmente, então, vamos começar? Tudo bem até aí? Tudo bem. Inicialmente, então, deixe-me dizer o seguinte. O Império Romano tinha um Senado, portanto, um tipo de governo parlamentar, não dá para comparar, obviamente, com o nosso Senado, mas essa instância existia. E também existia um sistema judicial. Vocês percebem isso nas Escrituras, quando você vê, por exemplo, ou principalmente, a crucificação de Jesus, que nós vamos falar hoje, e quando nós vemos os problemas, os tantos problemas que Paulo teve com a justiça em cada lugar que ele andou. E acima desses poderes, então, legislativo, entre aspas, né? Porque não é um sistema legislativo moderno. E acima desse sistema judiciário, nós temos, então, o meu gato começou a fazer o exercício físico dele, quase derrubou a nossa máquina aqui. Acima dessas instâncias, nós temos um superpoder, que é o poder imperial, né? Então, o imperador funciona como um superpoder. Talvez vocês que gostam de história podem estar lembrando aqui do Pedrão. Qual Pedrão, Eliseu? O Dom Pedro I, que na primeira Constituição do Império tentou criar um poder moderador, não sei se ele estava inspirado em Roma, tentou criar um poder moderador acima dos demais poderes. O poder de César é um poder à parte, por causa daqueles motivos que eu falei pra vocês, que ele era o Augusto César, né? Então, quase um deus, a caminho de se tornar um deus ao lado de outros. Bom, nossa tarefa, então, agora, é verificar como esse sistema romano foi estabelecido em todo o Império, portanto, sobre todos os povos anexados ao Império, quer tenham sido anexados pacificamente, quer tenham sido anexados por meio da violência. Esse sistema judiciário romano, então, não deixa de ser um sistema de dominação. Por isso, nós estamos estudando ele aqui dentro desse supersistema de dominação, de poder-dominação. Por quê? Porque o direito romano é um para a cidadania romana, para os povos, ou para as classes, melhor dizendo. Eu sei que a palavra classe é uma palavra moderna, mas como nós somos modernos, nós podemos entender. O direito romano, então, ele tinha um certo peso, um certo conjunto de privilégios, de direitos e privilégios para os cidadãos romanos e outro tipo para os povos que não tinham cidadania romana. Você vê isso, por exemplo, numa das prisões do apóstolo Paulo, quando ele invoca a cidadania romana, e então isso cria todo um problema ali de execução, porque Paulo tem cidadania romana. E, ao ter cidadania romana, ele tem, então, alguns direitos. Esse sistema judiciário também funciona como garantia da estabilidade do império. Então, não interessava ao império romano ter legiões brutais, militares, suas máquinas de guerra instaladas em todos os lugares do império, ou, pelo menos, em pontos estratégicos, mais ou menos como os Estados Unidos, que têm as suas esquadras marítimas, suas bases militares distribuídas por todo o mundo, por quase todo o mundo. Mas, interessava ao império romano também colocar em cada uma dessas províncias um representante do direito romano. Por quê? Porque o direito romano seria, digamos, um soft power. Ao invés de ter ali apenas a brutalidade da guerra, os instrumentos brutos do poder, que mantém vigilância total sobre cada cidadão, cada cidadão não, né? Desculpe. Cada província, cada zé povinho do império, cada um servindo ao império com seus bens, com as suas riquezas, interessava ao império ter ali esta aparência de justiça romana. Veja que Jesus foi crucificado não brutalmente como um linchamento popular, mas Jesus foi crucificado após todo um processo legal. Nós vamos daqui a pouco estudar isso. Então, esta aparência de legalidade é importante. Veja que Jesus foi crucificado sem a rebelião popular, sem que seus auxiliares conseguissem direito à defesa, sem que houvesse intervenção de tropas, Jesus foi crucificado no estrito direito romano, com toda a aparência de legalidade. E com toda essa aparência de legalidade, crucificaram um homem inocente. Então, a crucificação de Jesus será para nós aqui um paradigma, será para nós um estudo de caso. Esse sistema judicial funcionava ao lado, então, do poder militar, que é o tema da nossa próxima aula, e ele funcionava para garantir a submissão à Roma, o pecado não, né? O crime capital, o crime fatal, insuportável para Roma, é o crime da rebelião. Para o crime da rebelião, as muitas letras, para o crime da rebelião, Roma usava, então, a pena máxima, que era a execução na cruz. Isso funcionava, então, para resolver problemas internos das províncias, conflitos internos, Então, Roma estava ali como um tipo de instância judicial, né? E funcionava também para arbitrar questões entre os povos anexados. Porque nós temos que lembrar que o império é sempre uma formação frágil, delicada. Por quê? Porque você tem diversos povos com suas culturas, esses povos estão anexados à força. Eles estão anexados, não porque fizeram um referendo e resolveram se unir, né? Mas porque foram anexados à força. E o império, então, tem esse, digamos assim, calcanhar de Aquiles. O sistema judicial romano, então, espalhado por todo o império, era um tipo de garantia da ordem interna das províncias, mas também uma forma de garantir a estabilidade do império. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre a Pax Romana, né? Essa Pax Romana, ela tem que funcionar com o mínimo de violência possível. É claro que, se essa paz fosse rompida, Roma intervinha com grande violência. Com o direito romano, se fosse suficiente, mas também com grande violência. Mas o emprego da força não é interessante para o império. Então, o sistema judicial funciona como esta garantia, a mera presença do poder imperial ali, de todo aquele aparato judicial, aquele símbolo do fascismo, lembra? Do fache, que eram as varas que representavam penalidades brandas, amarradas em torno, num feixe, né? Por isso, faches, de fascismo, com um machado no meio, né? Um grande machado que significava a pena máxima. Então, o direito funcionava como um tipo de garante para a Roma, garante para a elite, para os poderosos, e também de ameaça para o cidadão comum. É como se a própria presença de um magistrado romano por perto, não exatamente em cada cidade, mas em certas sedes, funcionava como um tipo de repressão, né? Por isso, a crucificação era sempre um instrumento de execução espetacular e violentíssima para servir de exemplo, né? Compare, por exemplo, a pena de morte praticada por Roma mediante a crucificação e uma pena de morte, por exemplo, praticada nos Estados Unidos, quer seja por injeção letal, quer seja por cadeira elétrica, né? Como a execução é acompanhada de um grupo mínimo de pessoas que podem assistir se quiserem e também acompanhada até de cuidados médicos, né? E tem até uma certa humanidade, uma certa preocupação humanitária, né? De matar o preso sem grande violência, né? Como se a morte não fosse uma violência. Ao contrário disso, o Império Romano fazia da pena máxima à crucificação uma execução com máxima tortura, com máxima violência, com máxima humilhação e com espetacularidade. Para quê? Para servir, então, de exemplo aos povos dominados. não bastasse isso, é claro que as legiões estavam sempre por perto. Deu para entender? Então, isso na política se chama soft power, ou seja, poder suave, né? Se o poder suave não for suficiente, hard power, né? O poder bruto, o poder violento, o poder das armas. Não deixa de ser também, queria destacar esse ponto, uma ideologia, né? Assim como o império tem a sua ideologia, a sua teologia, o direito romano acaba sendo também uma propaganda de Roma, porque ela dá aparência de legalidade a tudo o que faz, né? E como o imperador é o vértice dessa, desse sistema judicial, ele traz consigo uma aprovação divina. Então, é como se César e todo esse sistema abaixo dele tivesse a aprovação dos deuses, do panteão dos deuses, até do deus máximo, que é Júpiter, para os romanos, ou Zeus para os gregos, a sua justiça como um benefício para os povos anexados ao império romano. É muito interessante esta tentativa do império de fazer os povos acreditarem que eles estavam ali para o bem deles mesmos, né? E não apenas como uma máquina de expropriação, uma máquina de violência para o seu benefício próprio, né? Então, isso é muito interessante. Tem uma frase de Jesus que nós vamos explorar muito mais para frente nas próximas aulas, que é aquela frase que foi tema da minha pesquisa, quando Jesus fala assim, os grandes do mundo exercem poder sobre eles, né? E exerce autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês, pelo contrário. E então vai falar do poder segundo Jesus. Mas na versão de Lucas, Lucas por ser, digamos, o mais grego de todos os evangelistas, ele vai dizer que esses poderosos ainda se fazem ser chamados de benfeitores. Então, eles te roubam, te exploram, te ameaçam e ainda faz com que vocês os chamem de benfeitores. Então, esse é um aspecto, é, esse é um aspecto que invisibiliza a violência do império. Só para vocês, só para a gente, então, ir prosseguindo, nós vamos analisar hoje, então, o sistema de dominação romano, o sistema judicial romano, com as suas prisões, com a pena máxima e as penalidades menores. Vocês percebem isso nas escrituras quando vocês leem, por exemplo, soldados, quando vocês leem magistrados, quando vocês leem sobre verdugo, oficial de justiça, quando vocês leem sobre açoites, quando vocês leem sobre o pretório de Pilatos, e, especialmente, o caso da crucificação. então, é isso que nós vamos observar. Antes de entrarmos na análise desses itens, deixa eu só falar aqui para vocês quais itens nós vamos observar. Juízes e julgamentos, prisões e castigos, e penas de morte, tá? Vamos analisar esses três itens, tá? Juízes e julgamentos, ou seja, as cortes, prisões e castigos, que tem um caráter específico no mundo antigo, vocês aí que são da área do direito sabem disso, né? Que a prisão, a pena de prisão, como nós conhecemos, é uma uma invenção moderna, né? E as penas de morte, como Roma executava a pena de morte. Bom, vamos aqui então em frente. antes de analisar esses itens, deixem-me apenas colocar aqui para vocês a problemática, porque meu objetivo, como já falei, não é apenas falar do Império Romano, não é uma aula sobre direito romano mesmo, porque eu não sou da área do direito, mas falar do impacto desta máquina judicial na Palestina. Eu quero que vocês entendam e prestem muita atenção num conflito que percorre todas as páginas dos Evangelhos, para não dizer de todo o Novo Testamento, porque Paulo é um encrenqueiro, né? Vai criar mil problemas com todas as autoridades por onde ele passar, que é a seguinte, este direito romano, embora tenha toda esta aura de sofisticação, de pleno direito, né? Mera propaganda, porque tem a sua face violenta, aliás, como todo sistema judicial no mundo, né? Tem uma grande dose de injustiça e violência, ele cria um problema grave para os judeus, um problema ético e um problema que, como eu disse, percorre todas as páginas do Novo Testamento. que é a seguinte, os judeus têm uma lei que veio de Deus para a nação toda, que rege todas as instâncias, todas as áreas da vida. E esta lei veio diretamente de Iavé, segundo se crê, os dez mandamentos. e toda a jurisprudência decorrente dos dez mandamentos e todo o desenvolvimento jurídico desempenhado pelos especialistas, pelas autoridades judaicas, pelo sinédrio, pelos rabinos, pelos doutores, havia criado uma massa, como é que eu poderia dizer isso? um grande corpo, assim que se fala, um grande corpo jurídico, jurisprudencial, que regulava toda a área da vida judaica. E esse sistema havia sido recebido diretamente de Deus, pelo maior dos seus profetas, o Moisés, que junto com Abraão são as duas colunas fundamentais da nação judaica. Na verdade, o sistema era tão legalista, no sentido jurídico, era tão dependente da justiça, que se pode dizer que os dez mandamentos, além de Deus, fundou a nação de Israel. Então, imaginem vocês, o judeu, com toda essa jurisprudência desenvolvida por mais de mil anos, se contar que Moisés é do ano 1500 e bolinha antes de Cristo, você tem uma jurisprudência muito estabelecida que é, digamos, o que dá unidade ao povo judeu. E esta unidade é importantíssima. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, a nação judaica já está na diáspora. O que significa isso? Já estava espalhada por todo o império. E não obstante isso, estava unificada pelo corpus jurídico representado pela lei de Moisés e toda a jurisprudência cujo centro era o templo, então era uma unidade religiosa, que nós vamos estudar depois, mas era também um centro jurídico, porque ao lado do templo, no mesmo prédio do templo, funcionava o sinédrio, que é, ao mesmo tempo, um poder legislativo e um poder judiciário, muito justo, muito bom, né? Então o povo judeu não precisava de um sistema jurídico, se os povos ao redor eram violentos, eram desumanos e tal, por mais que nós achemos a lei de Moisés violenta, eles tinham um sistema jurídico muito tradicional, muito arraigado na cultura. Como a lei do do povo judeu tinha vindo de Deus e o direito romano era representado no seu clímax pelo imperador, que era o representante de Deus, então nós temos aqui um gravíssimo problema de instabilidade, porque o povo judeu tinha grande problema, grandes objeções para se submeter ao poder romano. Roma que não é boba nem nada e que tinha no seu império um objetivo muito pragmático, os impérios costumam ser pragmáticos, eles colocam a ideologia no bolso em favor dos seus interesses mais objetivos, como dinheiro por exemplo, resolveu esse problema para evitar problemas maiores. Como que Roma resolvia esse problema? Pelo menos no que tange ao povo judeu. Permite que as instituições civis, entre aspas, porque não existe uma autonomia civil, mas permite que as instituições que regulam a vida interna do povo judeu funcionem com sua autonomia, desde que não transgridam o direito romano na sua instância superior. O que isso significa em relação ao povo judeu? Não vamos estudar isso agora, estou apenas mencionando o conflito, vamos estudar o cinédrio, toda essa autoridade judicial no segundo sistema, no sistema dominação com, sob dominação. como que Roma então resolve esse problema? Dá autonomia às autoridades e às instituições que controlam a vida interna daquele povo. Então vocês podem perceber isso muito claramente quando as autoridades dos judeus trazem Jesus para ser submetido então agora ao tribunal romano e Pilatos pergunta o que fez esse cara? Ah, ele blasfemou contra Deus. Pilatos não tem dúvida, ele fala isso não é da competência de Roma? Tomai-o e julgai-o vós mesmos, querendo mostrar claramente que as instituições judaicas, as autoridades judaicas tinham autonomia para funcionar e então as autoridades judaicas reagem de modo muito mal-humorado dizendo a nós não é lícito executar pena de morte. Então Roma havia trazido para sua competência a pena capital, porque como se diz muito sarcasticamente, mortos não pagam impostos, então a Roma não interessava a pena de morte a não ser em casos muito graves, ela preferia os seus súditos vivos e produzindo, ela só matava os descartáveis. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a empurrar Jesus para incriminá-lo num crime romano, e aí então nós vamos ter essa situação. Bom, vamos lá então para a análise dos juízes e dos julgamentos. O caso então de Jesus que eu já estou mencionando vai nos servir aqui para uma para uma um estudo de caso, né? Porque Jesus pelos crimes que cometeu, né? Incorreu incorreu na competência tanto do tribunal judaico, julgado pelas leis judaicas, percebam que Jesus cometeu crimes religiosos e crimes políticos, né? E depois então ele é levado também para o tribunal romano, porque o objetivo de ambos era eliminá-lo. Mais pra frente nós vamos ver esta conveniência. Tem um diálogo registrado por João, então assim, vocês vão perceber que todos os evangelhos, incluindo João, dão grande espaço, quase que um terço, uma grande parte dos evangelhos é dedicada à narrativa, à descrição do julgamento de Jesus. Então ele recebe uma grande importância no relato evangélico. eu vou apenas mostrar para vocês como essa máquina judicial funciona para que vocês tenham condições de ler então esses casos de justiça no Novo Testamento com maior então propriedade. Eu queria destacar em João capítulo 7 quando os judeus já haviam decidido prender Jesus e prender é uma instância anterior à execução porque só se prende para matar ou absolver que as autoridades dos judeus perdem a paciência e mandam um pelotão de soldados prender Jesus na festa dos tabernáculos e eles não conseguem prender não conseguem cumprir a ordem não conseguem prender Jesus isso está escrito em João capítulo 7 versículos 44 em diante por ali está escrito essa narrativa e o Nicodemos que João já havia nos apresentado no capítulo 3 levanta a questão da legalidade olha que interessante isso prestem muita atenção nisso porque no capítulo 7 versículo 50 ele fala assim porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz princípio da legalidade é como se nós disséssemos hoje na nossa linguagem direito ao contraditório e a ampla defesa mesmo que seja uma máscara para dar aparência de legalidade ao processo mesmo que eles já tenham decidido matá-lo mas era necessário e Nicodemos então que era um parlamentar um senador já seduzido por Jesus ele levanta a questão da legalidade para tipo se esses caras resolverem executar esse homem eu vou levantar aqui uma jurisprudência para protegê-lo bom Jesus então é levado ao tribunal judaico eu estou falando assim devagar para não trocar as bolas e a Irine está aqui para me fiscalizar leva ao tribunal judaico não vamos ver isso agora eu estou tendo que ser muito é delimitar ser muito rigoroso aqui para ir peça por peça senão não dá tempo e ficaria muito confuso então estou tratando especificamente do judicial do judiciário romano bom uma vez que eles conseguiram uma acusação formal contra Jesus no sinédrio eles imediatamente o levam a Pilatos porque eles consideraram no sinédrio que Jesus era digno da pena de morte pelo pecado de blasfêmia e agora resta conseguir com muito jeitinho com muita astúcia que o juiz o juiz romano no caso Pilatos que funciona então como poder executivo poder legislativo e poder judiciário porque é o império também imputasse a Jesus um crime de pena capital para então cumprir o objetivo embora Pilatos tivesse autonomia para condenar a morte ele era um procurador lembra ele é um governador também chamado de procurador ele é um representante direto ele se reporta diretamente ao imperador então ele era investido de um certo conjunto de poderes inclusive o poder de condenar a morte mas ele poderia também ouvir um conselho que o acompanhava de jovens uma certa academia de auxiliares um certo conselho que era formado ali tanto para auxiliar como para formar quadros para a política de Roma Pilatos poderia ter feito isso não consta que ele fez não consta que ele tenha apelado a esse conselho que certamente estaria com ele ali vocês devem saber que no tempo do governador romano desde que Arquelau foi deposto no ano 6 portanto 20 tantos anos antes de de Jesus morrer a capital foi mudada de Jerusalém para Cesareia vocês nem sempre vão entender isso né Cesareia era uma cidade litorânea uma cidade construída por o Herodão tá por que que Pilatos então estava em Jerusalém quando Jesus foi crucificado por causa da Páscoa a Páscoa trazia uma grande tensão política para as autoridades romanas porque era a festa da comemoração da libertação então eles tinham muito medo que surgisse alguém nesse período dizendo ser o rei dos judeus então Pilatos ficava ali armado até os dentes pronto para sufocar qualquer rebelião por isso então as autoridades judaicas levam Jesus a Pilatos Pilatos tinha outra faculdade outra outra alternativa é uma redundância tinha uma alternativa mais uma alternativa a sua disposição que era o que? delegar poderes ao ao sistema local portanto ao sinédrio para julgá-lo por isso Pilatos tenta se tenta declarar sua incompetência para o caso dizendo tomai-o e levai-o vocês mesmos e julguem conforme a vossa lei mas os judeus então apelam para a pena de morte e colocam diante do Pilatos um crime ou seja uma acusação da qual Pilatos não consegue se livrar que é sedição ou traição a César com isso eles deram uma cartada e aí Pilatos não pôde se desvencilhar deste problema que ele queria por todo modo evitar não pensem que Pilatos queria evitar esta execução porque era bom ou porque era humanitário muito pelo contrário Pilatos não estava pouco se lixando por esses judeus o que ele pretendia evitar era um banho de sangue por quê? porque Jesus estava em plena festa da Páscoa e havia entrado em Jerusalém dando uma exibição de força aterrorizante ele havia entrado em Jerusalém sendo aclamado como rei dos judeus então o que Pilatos está fazendo aqui junto com as autoridades judaicas é um jogo muito delicado para eliminar aquele problema Jesus agora se tornou um problema judaico e um problema romano sem contanto conseguir descambar para um banho de sangue então tem um jogo aqui um jogo político um jogo maquiavélico né maquiavel coitadinho não é dessa época mas um jogo muito astuto muito refinado muito complexo para conseguir uma pena de morte em dois tribunais e executar sem que houvesse um levante popular sem que houvesse necessidade de apelar para tropas para legiões para centúrias que estavam estacionadas ali por perto você então você está dizendo que o tribunal judaico a própria lei ali vamos dizer local poderia ter julgado o caso de Jesus julgado mas não executado eles não poderiam executar pelo menos é isso que eles alegam como eles queriam se livrar de Jesus eles transferiram o caso para Roma transferiram o caso para Roma e depois ambas as instâncias num acordão transferem a responsabilidade para o povo então eu estou usando o caso de Jesus para que vocês vejam a máscara que o poder judiciário usa que toda esta ideologia do sofisticado direito romano com todas as suas instâncias com toda sua aparência de legalidade oculta é exatamente oculta e máscara um jogo de interesses entre Roma e os poderes que nós vamos estudar na segunda no segundo sistema que é esse poder de cooperação então o poder opressor típico aqui é Roma o poder coligado o poder que coopera com Roma em troca de privilégios é o Sinédrio representado por toda a elite religiosa econômica social fiscal da Palestina nesse refinado jogo de interesses conseguem executar ambos seus objetivos de eliminar uma pessoa inconveniente usando a roupagem legal eu não vou aqui mas existem trabalhos feitos sobre isso que analisam juridicamente o processo contra Jesus que é um processo viciado ilegal mas que passa pela instância pela instância judaica porque ele é julgado no Sinédrio conseguiram fazer uma reunião extraordinária julgá-lo rapidamente de modo que de manhã ele já estava na porta de Pilatos e ao meio dia tudo já estava resolvido para uma execução sumária porque no outro dia e tal eles não poderiam funciona lembra como o poder judiciário pode jogar uma coisa muito interessante aqui é que o Judas percebe o esquema ele faz parte do esquema e antes de morrer ele percebe o esquema porque ele é o primeiro a denunciar o esquema porque ele fez parte ele é digamos um delator porque ele fez parte do esquema ele sabe como se deu a operação e ele corre ao templo e fala pequei traindo sangue inocente mas Jesus o processo de Jesus ainda não tinha terminado mas Judas então com esta pequena frase ele denuncia o esquema ele sabe que Jesus já está condenado à morte e que aquele processo é apenas para dar aparência de legalidade ao sistema bom no fim das contas essa questão do barrabás e tal que de certa forma tem muito questionamento porque não consta em fontes históricas alguma coisa sobre esse direito mas o fato é que os quatro evangelhos tratam desta questão e nós costumamos ver aqui um governador covarde um governador inseguro que está fazendo de tudo para poupar Jesus eu vou dar aqui uma outra interpretação que eu considero mais coerente com o caráter de Pilatos porque ele é conhecido fora do evangelho como um homem covarde sim como todo déspota é mas um homem cruel e que não está dando valor algum à vida de Jesus não quer salvar Jesus de forma nenhuma mas está por outro lado essa tese de Warren Carter vê se consegue escrever Warren Warren Carter escreve W-A-R-R-E-N eu acho que tem livros dele em português tem com certeza eu tenho um comentário aqui de Mateus Warren Carter Carter como o nome do ex-presidente americano Warren Carter esse aí mesmo é um teólogo neozelandês não só o nome dele só o nome dele para colocar esse Warren Carter diz que quando Pilatos joga ali com Barrabás e todo aquele jogo e tal e até o lavar as mãos ele está usando a mais refinada política e direito romano por quê? porque ele transforma o seu objetivo e o objetivo dos seus cooperados que são os sacerdotes e as autoridades judaicas num benefício ao povo e transfere a culpa para o povo quando ele fala olha inocente sou do sangue desse homem sejam vocês e o povo recebe isso de modo que ele consegue astutamente fazer esta barbaridade parecer ser para o povo judeu como um benefício e aqui entra aquela sátira de Jesus quando ele fala os governadores dos povos se fazem chamar por eles benfeitores porque elimina Jesus que pode trazer perigo para o império romano e que não pega em armas e solta Barrabás e para o judaísmo também sim para o judaísmo também sim o povo sim um coelho dois coelhos com um cajado só o contrário aqui no caso um coelho só com dois cajados dois benefícios mas faz o povo pensar que eu estava falando do Barrabás o Barrabás era um herói popular nós vamos falar disso mais tarde todas as vezes que vocês lerem nas escrituras sobre salteadores e bandidos vocês tenham em mente que não se trata do batedor de carteira do pivetinho aí da periferia mas se trata de guerrilheiros armados bandos que como é que fala esqueci o nome que atacavam né faziam pequenos ataques contra Roma para tornar a missão deles muito difícil que Jesus foi condenado por ter mediante a acusação de ter cometido um crime está claro na placa que foi colocada sobre a cruz dizendo este é Jesus rei dos judeus Roma não poderia permitir nunca jamais um poder paralelo então esta placa né Jesus Cristo rei dos judeus que depois causou até um certo um certo desconforto nos nas próprias autoridades é prova de que Jesus não morreu de velhice nem de doença nem por um a contragosto de Pilatos mas pelo contrário eles obtiveram uma acusação formal contra Jesus e mesmo que Jesus tenha se defendido o intento foi concluído bom com isso eu falei sobre como funciona o sistema judicial romano com toda a sua mascaração para dar a aparência de legalidade quando na verdade ela está ali para explorar eu estou me lembrando agora do Eduardo Galeano um videozinho um curtinho dele que está correndo por aí inclusive divulguei no meu facebook em que ele fala nenhum império tem a coragem de dizer exatamente porque faz guerra é para roubar mas eles nunca vão dizer isso claramente nós estamos aqui para roubar para expropriar para esgotar seus recursos nós estamos aqui para te proteger nós estamos aqui para o seu próprio bem nós estamos aqui para isso para aquilo e assim todo império depende de um soft power porque eles não podem colocar exércitos em todos os lugares ao mesmo tempo esse poder bruto é incapaz de dobrar a vontade dos povos perguntas comentários vamos para prisões e pena de morte o Israel aqui falou que lembrou a fila do STF abreviada para ajudar o político brasileiro para evitar essa candidatura exato processos quilométricos páginas e páginas lidas à noite tem muitos exemplos é claro que o mais recente o mais famoso aqui foi esse lawfare chamado lawfare que é usar o judiciário para obter fins políticos um grande acordão para eliminar pessoas esse é apenas um caso famoso assim como o caso de Jesus ao contrário do que eles pensavam como tantos outros messias que foram mortos por Roma ou de outra forma se tornou famoso mas você pode saber com certeza e eu tenho certeza que qualquer um aí que está me ouvindo que tem noções do judiciário ou que acompanha o judiciário ou que já sofreu com o judiciário ou acompanhou algum parente no judiciário sabe como essa máquina do estado moderno esse poder judiciário pode ser um rolo compressor um leviatã né descomunal para produzir injustiça né levando os povos a um desespero a um desejo profundo por justiça e nunca vê a justiça ocorrer de fato o julgamento de Jesus serviu de desmascaramento do direito romano na palestina e aí você pode se quiser pesquisar como aconteceu no Egito na Grécia na Síria em Antioquia na Espanha onde você quiser eu estou mostrando um exemplo para dizer como aconteceu em na Palestina em um caso né se você ler na Bíblia o Pilatos foi muito violento mas tem um caso se não me engano é Lucas 13 que fala que o Pilatos o Pilatos derramou sangue deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente Pilatos é exatamente Lucas 13 quando aqui ó Lucas 13 versículo 1 é uma das únicas referências a Pilatos que tem na Bíblia naquela mesma ocasião chegando alguns falavam a Jesus respeito dos galileus cujo sangue que Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam está aqui um exemplo né de poder bruto poder bruto né era assim uma ameaça de insurgência e eles chamavam a tropa e executavam imediatamente com aparência de ilegalidade porque se os próprios judeus denunciassem Pilatos ao imperador ele poderia sofrer nas mãos do imperador a propósito Pilatos foi destituído do cargo alguns poucos anos depois de Jesus no ano 36 foi destituído do cargo foi exilado e morreu na miséria morreu na tragédia dizem lavando a mão como louco ou se suicidou e etc mas isso pode ser um pouco de fantasia mas que ele foi denunciado ao imperador por ser extremamente violento está documentado acho que José falou sobre isso outros talvez falem também que Pilatos foi destituído do cargo por abuso de autoridade então este caráter de Pilatos nos leva a a acreditar né nesta interpretação de um homem astuto de um homem acostumado a máquina romana e acostumado a mascarar os direitos e alcançar os fins de Roma que é o que? dominar né garantir o domínio romano posso ir em frente? bom vou falar rapidamente sobre prisões e castigos porque aí o pessoal do direito aí sabe melhor do que eu muito melhor do que eu eu disse agora há pouco que o mundo antigo não conhece prisão não conhece a pena da prisão por exemplo vai ser preso por 10 anos por 15 anos e tal né normalmente se prende para julgar normalmente se prende para julgar o julgamento deve resultar em digamos assim grosso modo três possibilidades absolvição não é não é culpado dos crimes dos quais foi acusado penalidades brandas tipo multa tipo açoites era muito usado não isso não tinha nada nada humanitário não 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 estou falando da época hoje você tem a prisão o que eu estou falando é que naquela época não havia pena da prisão entendeu você prende uma pessoa apenas para submetê-la a julgamento ela fica presa até comparecer diante de um juiz uma vez que ela comparece diante de um juiz tem digamos três saídas possíveis ou ela será considerada absolvida ou ela receberá uma pena leve tipo açoite ou banimento era muito comum exilar uma pessoa tipo some daqui se você for achado aqui você vai se arrepender ou vai morrer vai perder os bens e tudo mais então some daqui exilado e isso era um tipo de condenação a morte porque como fugir de um império como fugir de um império que domina tudo você vai fugir para onde para o território do inimigo então é quase que uma condenação a morte com requintes de crueldade e além disso a terceira opção seria a pena de morte que poderia resultar em uma pena mais humanitária que é a decapitação ou penalidades mais severas que são ad bestias que é lançar as feras ou a crucificação que era principalmente usada para não cidadãos romanos não cidadãos por exemplo Pedro foi crucificado segundo consta Paulo teve o privilégio de ser condenado a decapitação porque era cidadão romano então para o Pedro foi dada a penalidade para os sub cidadãos aqueles súditos que não tinham direito o privilégio de serem julgados por um tribunal romano e morrer com a dignidade de decapitação mas esse privilégio foi dado ao apóstolo Paulo porque ele tinha cidadania romana bom havia ainda dentro entre absolvição e pena de morte tinha também um tipo de escravidão que seria por exemplo virar gladiador e lutar até a morte ou então ir para as galés que chama aqueles navios galés ir para as galés e remar até morrer como um escravo então você ia dar seus músculos para mover o império romano isso aparece na bíblia então fica claro o seguinte o direito romano assim como outros direitos antigos como por exemplo o judaico não conhece a pena de prisão a prisão é apenas uma instância temporária para uma dessas sentenças que eu acabei de falar ou absolvição ou penas não capitais que poderia envolver desde multas açoites amputações até o exílio ou ir para as galés ou alguma coisa assim e depois então a pena de morte a gente tem na bíblia a palavra prisão ou cárcere nós temos o caso de João Batista por exemplo João Batista foi preso por um representante de Roma qual representante Herodes Antipas o Herodinho filho do Herodão então o João Batista estava preso certamente aguardando uma um julgamento então Herodes estava como que protelando o caso de João Batista protelando não podia soltá-lo porque senão ele criava um problema um problema entre ele e o cunhado entre ele e o irmão na verdade porque ele filou a mulher do irmão que governava outra tetrarquia ou então medo da rebelião popular e tal então João Batista estava no cárcere até que uma sentença de morte foi forjada aquela sentença de morte contra João Batista foi forjada e ela não passou por um processo legal então o caso de João Batista mostra a dificuldade que Roma tinha com esses reizinhos locais por um lado dependia dele porque ele tinha uma certa legitimidade ele fazia um papel duplo ele jogava a favor do povo os Herodes sempre quiseram parecer judeus agradar judeus mas nunca conseguiram por causa do nacionalismo judaico mas ao mesmo tempo Roma ficava meio que de mãos atadas porque se tirasse o cara de lá ia colocar quem como que ele iria deter aquele então eles mantinham Herodes lá mas a morte de Jesus foi a morte de João Batista foi também ilegal Jesus adverte que seus discípulos seriam perseguidos e lançados nos cárceres então a penalidade esse risco acompanhava os discípulos de Jesus e isso significava um tipo de pena de morte porque se o caso do cara nunca fosse julgado ele ia apodrecer na prisão sem direito a OAB sem direito a advogado dativo sem direito a nada sem direito a nada acho que o filme do Benhur mostra isso as irmãs dele foram presas uma ficou leprosa não sei o que e tipo assim fica lá pra morrer eles não tem nenhum cuidado humanitário não tem direito a prisão servia aos fins romanos aos fins cristãos o direito romano a rigor é para a cidadania romana para os povos considerados não cidadãos prevalecia o direito local e Roma não estava nem aí agora Roma poderia intervir se o governante local fosse cruel demais porque o império o império isso vale para todos pode levar isso para todo déspota o déspota o poder bruto ele precisa apertar com o povo mas não perder a medida ele tem que apertar o povo até uma forma que o povo aguenta por exemplo ele aumenta a gasolina mas ele segura um pouco segura segura ele tem que saber o tanto que ele pode apertar o povo porque ele sabe que se ultrapassar um certo ponto o desespero toma conta como aconteceu no Chile há pouco tempo tinha uma placa nas manifestações do ano passado retrasado uma placa que ficou tão famosa que a pessoa dizia assim nos tiraram tudo nos tiraram até o medo então chega um ponto que o oprimido aquele que está sendo oprimido ele entra num desespero tal que ele manda tudo as favas pode me matar pode fazer o que quiser como os palestinos fazem ser levado ao desespero ao ponto de enfrentar exércitos com o corpo ele não pensa mais nesse em termos de autoproteção por quê? porque o opressor ultrapassou o limite do tolerável então esses governantes locais quase todos eles vão cair em tragédia por exemplo o Herodes Antipas se não me engano no ano logo depois de Pilatos se não me engano 39 ele tanto faz tanto faz tanto faz que ele acaba pisando no rabo de Roma e Roma também o destitui e o manda para o exílio eu não me lembro se ele foi para o exílio se ele foi morto mas ele também cai em tragédia então esses caras que nós vamos estudar na segunda instância eles também andam no fio da navalha tem que saber dosar tem que saber dosar a opressão tem que saber dosar a opressão pode se ferrar com Roma o domínio perfeito é aquele em que você faz o oprimido beijar tua mão e agradecer você por dominá-lo qualquer semelhança com o grande irmão não é mera coincidência o grande irmão zela por você ele te ama ele está fazendo isso para o seu bem ele está te disciplinando vai uma torturazinha aqui uma prisãozinha ali mas é para o seu próprio bem como disse o amado batista numa entrevista para a Marília Gabriela quando ela perguntou se ele tinha participado da ditadura e tal e ele foi preso ele falou assim não o estado está certo é como uma mãe que disciplina o seu filho esta é a linguagem do império que já lavou a cabeça do cara agora eu quero que vocês pensem o seguinte e Jesus e Jesus dentro dessa máquina toda essa é a questão e Jesus que se movimenta entre essas instâncias que vem da Galileia passa por Samaria vai a Judeia entra no templo e volta com seus discípulos e atravessa o Rio Jordão e volta para cá e passa pelo interior e Jesus no meio dessa maquinaria toda esta é a pergunta esta é a pergunta quando Jesus fala para os seus discípulos vocês serão perseguidos vocês serão lançados nas prisões vocês serão açoitados ele está falando de duas máquinas que funcionam como máquinas de moer carne uma romana que nós estamos estudando aqui agora e outra judaica que nós vamos estudar depois porque eu não falei nada sobre o sinédrio aqui até agora só falei que no caso de Jesus o sinédrio cooperou com o sistema romano algumas penalidades também são então o açoite o açoite existe no tribunal judeu e também no tribunal romano como existe até hoje em certos países orientais especialmente árabes muçulmanos ainda se usa a penalidade de vara ou açoite em público então esse castigo físico foi mantido e você pode ver isso no caso do apóstolo Paulo principalmente que foi açoitado por autoridades romanas a lei de Moisés tinha um limitador não mais do que 40 e Paulo vai dizer que ele sofreu penalidade máxima porque ele recebeu a pena de 40 açoites mas então às vezes o açoite é judeu está sendo aplicado por um juiz judeu às vezes está sendo aplicado por um juiz romano e tudo isso é muito humilhante só para vocês saberem o flagelo o flagelo romano ele tinha o objetivo de produzir grande dor e grande sofrimento por isso Jesus também foi açoitado antes da crucificação para apressar o processo de morte e também para aumentar o seu sofrimento tinha couro metais e ossos na ponta então era para lacerar a carne daquele infligido não estranha que Paulo quando foi açoitado em Filipos o carcereiro depois convertido chama eles e lava lhes as feridas e Paulo vai dizer também trago no meu corpo as marcas do evangelho ou seja aquilo que eu sofri por amor de Jesus tudo bem? e é também uma humilhação muito grande uma humilhação para mostrar assim você é dominado eu estou te dominando eu faço o que eu quero eu aplico o castigo que eu quiser com máscara de legalidade porque em Atos capítulo 16 quando Paulo conta o caso de Filipos tem uma discussão ali jurídica muito interessante que Paulo uma vez que sai da prisão vocês conhecem a história que tem um terremoto na prisão as portas abrem o carcereiro vai se matar porque a vida dele ia ser contada em lugar dos fugitivos Paulo o salva ele acaba se convertendo a fé cristã e então aqueles homens que haviam executado a pena do açoite mandam um recado para Paulo dizendo vão embora né e Paulo muito inteligente fala assim não não sem processo legal nos açoitaram publicamente e agora furtivamente querem nos mandar embora venham eles aqui com ordem de soltura venham eles aqui e Paulo fez esses oficiais de justiça romanos romanos estremecerem por quê? porque agora Paulo poderia denunciá-los às autoridades romanas dizendo eu sou cidadão romano e fui submetido a um tribunal de exceção a um tribunal excepcional este é um exemplo caras pálidas e caras negras este é um exemplo de virar a outra face sim senhor sim senhor mas nós vamos falar disso depois vocês não estão preparados para essa conversa vocês não estão preparados para essa conversa agora o Paulo dá um olé ali de uma inteligência Paulo é se eu fosse católico Paulo seria o meu padroeiro eu acho Paulo um exemplo de homem porque obviamente as mulheres vão ficar horrorizadas comigo agora dizendo nossa Paulo machista não sei o que perguntem para mim o que eu penso sobre Paulo e como eu interpreto as palavras de Paulo mas isso fica para outro curso falta agora só falar um pouquinho sobre a pena de morte o José Carlos falou eles eu sabe mais direito do que muitos farsos do direito o direito de ouvir os dois lados da causa o império não dá esse direito o império mascara o império mascara o direito e aí meu irmão e minha irmã abre o olho abre o olho você está pensando que quem não deve não teme é isso que você pensa é isso que você pensa que você vai se sujeitar às autoridades constituídas porque elas estão aí para punir os maus e recompensar os bens onde meu irmão onde onde a justiça está sendo feita independentemente com os olhos vendados como se ela não todos são iguais perante a lei onde meu irmão e minha irmã Jesus vai atacar diretamente esta farsa Jesus vai atacar diretamente esta farsa e ele vai nos instrumentalizar com a sua doutrina com as suas palavras para desmascarar a mentira porque nenhuma mentira traz rótulo na testa dizendo não acreditem em mim eu sou a mentira não pelo contrário ele vem como anjo de luz na irmã ele vem como anjo de luz mas a a a a o como é que fala o o gume de dois gumes né o gume o fio da navalha da palavra de Deus tem o poder de desmascarar as instituições humanas que estão a serviço dos poderosos como sempre estiveram na época do direito divino agora na época do estado democrático de direito né eu gosto dos críticos do do estado porque eu me sinto em casa porque a bíblia a meu ver critica o estado como uma grande besta aliás falando sobre mentira a melhor mentira é aquela que tem um pouco de verdade claro quando ela é totalmente mentirosa ela não não tem muito crédito ela é absurda mas quando ela é misturada com um pouco de verdade e se torna um pouco nebulosa você vai falar não é é e quando você próprio passa a defender a mentira né que a mentira já te catequizou por dentro já te colonizou por dentro e você próprio se torna adepto da mentira e defensor defensor e propagador propagador exatamente bom vamos lá tudo bem tudo bem então vou falar aqui sobre a crucificação porque a pena de morte executada na palestina é na palestina que me interessa é aquela usada por roma para o povo judeu porque o povo judeu não tem cidadania romana então que fique claro isso o povo judeu não tem cidadania romana eles são um povo absorvido pelo império que mantém suas instituições suas autoridades funcionando sob o grande guarda-chuva de roma né mas o direito romano vai tocar a nação judaica e ameaçá-la a não se insurgir contra roma então a cruz antes de ser a cruz de jesus a cruz que se usa no peito a cruz da torre da igreja do altar a cruz de ouro a cruz de pedras preciosas ela era a cruz horrenda ela era aquele sinal que o judeu tinha já por dentro por dentro então todo o povo colonizado por roma submetido ao poder romano ao poder militar romano já carregava uma cruz aqui dentro por quê? porque a cruz era a ameaça mais profunda de roma dizendo não se atreva a me questionar não se atreva a levantar a cabeça enquanto vocês estiverem de cabeça baixa produzindo seus bens para enriquecer roma roma garante a proteção de vocês e a pax enquanto vocês estiverem pagando imposto a roma roma não fará nada vocês podem viver em paz podem ir no templo podem ir na sinagoga podem guardar o sábado tudo bonitinho só não nunca jamais levantem a cabeça para roma se você levantar a cabeça o que você vai ver são dois paus cruzados ou em forma de T ou seja lá como for porque o lugar não era rico em madeiras e a barbárie sabe aquilo que você mais teme a morte mais horrenda você não tem ideia do que é uma crucificação isso valia não só para os judeus todos os povos conquistados que não tivessem cidadania romana porque roma às vezes dava cidadania romana a militares a pessoas dignas por exemplo a família de paulo pode ter recebido cidadania romana por algum favor que prestou ao império de alguma forma paulo não conta mas ele diz que a família dele tinha cidadania romana na aula de sexta-feira eu estou falando de tessalônica a cidade de tessalônica recebeu status privilegiado e seus cidadãos os homens obviamente brancos e tal receberam a cidadania romana então esses privilégios eram concedidos a alguns para consolidar o poder romano então assim roma nunca é boazinha roma quer ela é pragmática ela quer dinheiro ela quer imposto é isso que ela quer e não levante a cabeça então para aqueles que sonham com liberdade que sonham em ser uma nação autêntica em defender a dignidade humana olhem para a cruz a cruz de jesus não irmão não essa cruz cristianizada dourada bonitinha que nós carregamos no peito não irmão a cruz do bandido aquela que roma quer não apenas matar ela quer eliminar até a história até a reputação daquela pessoa ela quer submeter aquela pessoa a uma destruição tão completa que afete todos aqueles que os virem todos toda aquela família vai ser manchada definitivamente por uma mancha insanável insanável indelével e tal era esta crucificação por isso ela é reservada especialmente para escravos para prisioneiros de guerra que houvessem ameaçado Roma e para rebeldes de um modo geral ponto pronto como diz o povo do nordeste pronto o povo judeu que historicamente nunca se submeteu a Roma conheceu a crucificação de centenas e de milhares enquanto houvesse madeira então o povo judeu provou a crucificação até o último talo porque era um povo que não admitia o império romano nunca admitiu tolerava era como um caldeirão pronto a explodir uma panela de pressão pronta para explodir e como eles ficavam perto da fronteira então eles eram uma região extremamente delicada extremamente delicada então o povo judeu conheceu a crucificação em massa e Jesus vai falar da cruz e você pensa que ele está falando de jejuar chocolate durante a quaresma não é dessa cruz que ele está falando essa é a cruz da igreja ele está falando da cruz dos romanos tá tem um caso aqui anterior a Jesus aliás anterior a Jesus não agora você vai cruzar aqui um ponto muito interessante eu falei na aula passada do Arquelau o Arquelau que se deu mal lembra filho de Herodes que herdou a Judéia ele foi tão mal que ele foi destituído pela própria Roma e Roma colocou no lugar um governador quando errou a dose exatamente errou a dose essa é a questão quando o Herodes morreu e os quatro Herodinhos foram a Roma disputar a sucessão do Herodão os judeus aproveitaram e fizeram a a Gandáia tocar o terror na Judéia para se livrar da família de Herodes da qual eles não gostavam Roma então foi provocada deslocou da Síria para a Palestina deslocou uma legião e atacou Galileia com a violência máxima Galileia te lembra alguma coisa né Galileia é a região de Jesus Jesus não estava lá ainda provavelmente estava a família sagrada estava no Egito porque ele só volta quando Arquelau já está governando então nesse interregno aí entre a morte de Herodes e a nomeação de Arquelau houve muitos tumultos nós vamos falar disso mais pra frente houve muitos tumultos rebeliões o povo judeu tocou o terror o que Roma fez Roma deslocou as tropas que estavam estacionadas na Síria e caíram matando na Galileia onde havia o maior foco de rebeldes atacou a capital da Galileia chamada Céforis que era a principal cidade e a exterminou crucificou crucificou cerca cerca de dois mil guerrilheiros dois mil dois mil cem duzentos trezentos quatrocentos quinhentos novecentos mil mil duzentos mil quinhentos cerca de dois mil rebeldes matou queimada a população inteira e o que sobrou vendeu no mercado de escravos sem dúvida alguma cada família da Galileia era parente de uma vítima dessa talvez a família de Jesus tivesse tido alguém crucificado nesta época talvez a família de Jesus tivesse alguém escravizada no exterior que eles estavam tentando pagar recuperar trazer de volta talvez a família de Jesus tivesse algum parente que havia sido degolado morto na guerra ou queimado ou alguma coisa assim pra vocês entenderem que quando Jesus fala da cruz ele não está falando da igreja meu irmão ele não está falando da cruz da igreja ele está falando do mais violento exatamente não é a doença que você tem não é a crise financeira não são as suas dívidas não é a sogra tá ele está falando de algo que é traumático para os judeus que se a gente perguntasse para qualquer judeu contemporâneo de Jesus como é que o império romano toca a sua vida ele diria a cruz porque eles podem armar contra mim assim se eu não pagar impostos se eu se eu tiver qualquer encrenca com eles qualquer coisa eles estão em qualquer lugar eles podem entrar no meu campo e comer o que quiserem eles podem tomar os meus animais eles podem fazer o que eles quiserem se eu arrumar uma encrenca com eles eu estou ferrado porque eles podem armar um processo contra mim e podem tipo assim tá ruim vai ficar pior então muito cuidado com Roma quando eu digo que a cruz era um instrumento de penalidade máxima e quando eu digo máxima que não estou falando apenas de morte mas com humilhação tortura com abandono do corpo para os animais para as aves para as feras para virar carniça ou para ser jogado no Hades aliás no Hades não no vale de Inom que o novo testamento traduz como inferno vá lá assistir o curso do inferno Jesus poderia ter tido seu corpo lançado no vale do Inom no Gué ena porque não teria direito a sepultura nem nada se Roma reservava a crucificação especialmente para rebeldes quem você acha que era o Barrabás e quem você acha que era que eram os dois ladrões ladrões da cruz o ladrão que se converteu ou o outro ladrão o cara que roubava galinha irmão o ladrão que roubava ovelhas para vender na esquina não rebeldes rebeldes que viviam a vida pensando como nós podemos vingar qual é o o calcanhar como nós podemos fazer Roma se arrepender de ter entrado nas nossas terras Jesus foi colocado nesta categoria foi condenado por ser considerado um rebelde contra Roma portanto uma vida política e uma morte política você acha que então esse termo ladrões a gente tem que ler com uma certa vou falar sobre isso a palavra ladrão ela vai ocorrer vou fazer aqui um certo exagero não estou sendo rigoroso porque não lembro de cabeça mas a palavra ladrão o ladrão mesmo que a gente conhece o cara que entra na casa e rouba ela vai aparecer quase que exclusivamente em João 10 quando Jesus fala do ladrão que vem roubar a ovelha a palavra ali é clepto cleptes da onde vem a nossa palavra cleptomania mania de roubar clepto clepto é a palavra grega para ladrão em todos esses outros casos que a bíblia chama de ladrão e salteador ou malfeitor a palavra é lestes e depois eu explico então o que essa palavra significa é um tipo de guerrilheiro mas é muito difícil falar de guerrilheiro porque guerrilheiro é uma um conceito moderno né e não alcança tudo que esses homens e mulheres eram no mundo antigo mas só para você perceber que os evangelhos douram a pílula quando classifica tudo como ladrão e você pensa que é o cara que pula a cerca para roubar ovelha para roubar galinha e etc não não é não é é um tipo mais político é um tipo mais complicado é um personagem mais complicado que terá que ser estudado numa aula a parte quando eu falar de contra dominação ok ok ótimo beleza então a Rosana Prado diz meus amigos que aula estou aqui que nem pisco e o o Israel diz assim mas sobre a meia mentira ela tem mais poder sobre aquele que não tem capacidade de análise ah sim diga claro e que convence o cara esse é o soft power convence o oprimido de que ele fez o bem quantos brasileiros nós temos hoje com saudade da ditadura é verdade com saudade dos generais olha onde a igreja foi parar ao invés de ser uma crítica permanente do estado para obrigar o estado a praticar justiça não apenas aceita o estado bruto aquele que vem com o poder das armas do fuzil para oprimir o seu povo escravizar o seu povo como sente saudade e vai hoje hoje na porta dos quartéis clamar por intervenção militar o que é esse cara senão aquele que foi convencido ideologicamente que o poder que o mata que o explora que o vende é para o bem dele e a igreja está dizendo eu não sofri nada na ditadura eu não sofri nada na ditadura só os vagabundos só os vagabundos que os militares pegaram se você for bem direitinho ele não pega não se você fizer o bem não tem vai entrevistar os cristãos que ainda estão vivos graças a Deus que foram denunciados por seus pastores porque queriam pregar o evangelho então nós precisamos meus irmãos abrir o evangelho e lê-lo inteiro e tudo que eu estou falando aqui não é para dividir Jesus em pedacinhos e ficar apenas com um pedacinho que me interessa ao contrário é para tomar esse Jesus dócil da igreja e conhecê-lo inteiro e dizer não, não peraí se é para sermos cristãos eu venho fazendo isso há mais de 30 anos quando meus pais eram cristãos agora já são falecidos me criaram no evangelho eu entrei em crise com o evangelho e depois eu falei cara, é o seguinte se é para ser cristão então eu quero saber para valer e por isso eu entrei na carreira teológica e estou até hoje porque se é para ser cristão então eu quero o Cristo inteiro eu não quero só o Cristo com cara afeminada da arte medieval o Jesus que parece que tem as mãozinhas tão limpinhas que não podem nem tocar esse Jesus esquisito também não quero o Jesus guerrilheiro o Jesus Che Guevara não é isso que eu estou querendo eu quero o Jesus inteiro que viveu agora você já pode dizer dentro da máquina política do império e agora dentro da máquina judicial do império e na próxima aula dentro da máquina militar do império e nós precisamos desvendar estas máquinas para lermos o evangelho inteiro se você a Irene vive me advertindo disso se você fizer mau uso do que eu estou falando o problema é exclusivamente seu por que? eu estou tentando ser o mais claro possível poderia fazer essas aulas muito rapidamente vou gastar muito tempo para explicar estas coisas e você pode fazer perguntas que a Irene vai ler aqui ou então fazer ali depois no chat e eu vou responder a qualquer hora qualquer dia da semana eu respondo para que você entenda o melhor possível o que nós estamos tentando transmitir eu digo isso porque as vezes a pessoa tem um prévio pensamento prévias convicções de fatiar Jesus e ele já tem uma fatia maior um quarto que ele já guardou ali que ele prefere e aí ele ouve alguma coisa que você diz que bate com aquela fatia e ele vai dizer ah tem um teólogo que pensa assim olha Jesus é isso Jesus que eu quero não mas ele é inteiro exatamente então não seja rápido para tirar conclusões exatamente assista tudo e as vezes a pessoa chega só e sai exatamente e as vezes xinga a gente por isso porque não chora toda estou falando para gente madura se não consegue comer alimento maduro tem um monte de leitinho por aí vai em paz toma lá seu leitinho bonitinho estou chamando vocês à maturidade estou lhes oferecendo o que de melhor eu alcancei até hoje estou no caminho pode ser que eu melhore queira Deus que eu melhore a minha pesquisa e vá mais fundo ainda a Tatiana que é advogada diz essa aula está me fazer lembrar a aula introdutória do direito romano e os gêncios em nada beneficiaram os judeus ou os não romanos isso e os gêncios e os gêncios direito gentílico legal e o Israel diz assim a cruz era um estigma que englobava o ser numa opressão de natureza cósmica ela simbolizava a dominação possessiva que incide sobre a própria alma quando ela era de corromper a própria natureza humana exatamente desumanizar essa é a questão é submeter a pessoa a pena máxima para desumanizá-la e até a história dela e a memória dela Jesus foi submetido a este julgamento a gente está terminando eu vou fazer apenas uma proposta para vocês que é a seguinte experimente ler o evangelho experimente ler o evangelho e onde Jesus fala sobre cruz nós vamos estudar isso mais para frente estou apenas propondo um exercício onde Jesus fala sobre cruz leia com esse olhar do ius gêncios como disse a Tatiana com esse olhar do direito para os gentílicos para o povo não romano leia a cruz quando Jesus fala na cruz Pedro pula ele pula no pescoço de Jesus dizendo longe disso o que você está falando então assim a própria menção a cruz é altamente traumática para Pedro agora você vai entender porque em Mateus 16 quando Jesus fala da cruz o Pedro pula em Jesus ele pula em Jesus e fala nunca jamais diga isso nunca jamais diga isso e Jesus o repreende severamente então ao invés de pensar na cruz do discipulado na cruz na cruz da apostila na cruz da torre da igreja tente ler tente tente é difícil mas tente ler com esse olhar do horror do trauma daquilo que você pensa seria hoje como ser linchado na rua como um cachorro seria ser como já aconteceu aqui recentemente acusar um homem por exemplo de estupro de criança e ele ser identificado na rua e ser linchado em praça pública ser arrastado linchado queimado eu não sei se isso alcançaria o horror mas tente 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 colocar o horror quando você ler sobre cruz nos evangelhos eu quero fazer um comentário a gente está chegando no final já parei minha fala não fala mais nada não pode falar mas é mas é o seguinte eu fico acho interessante que a gente ouve tudo isso e falar da cruz e falar que horror que era naquela época né mas você vê o mesmo modus operandi que que havia no império romano a gente vê hoje no nosso sistema e a gente vê a própria constituição sendo usada e forçada pra atingir os fins do estado os fins que eu estou dizendo não os fins que deveriam alcançar os fins escusos aqueles não confessados não confessados então você vê isso por exemplo vou citar um exemplo que todo mundo vai entender que a gente chama de golpe o impeachment da Dilma por exemplo né aí você vê é falado agora declaradamente esses dias o próprio Temer disse assim não a Dilma não fez nada ela ela caiu porque não aceitou porque não aceitou os projetos não aceitou até o aponte porque o futuro me diz né ou seja então todo o aparato legal né todo o rito legal foi seguido ilegalmente foi por ela foi empitimada por pedalados fiscais crime de responsabilidade não sei se todos sabem disso mas esse crime de responsabilidade uma semana depois deixou de ser crime é exato porque porque na verdade era uma hipocrisia era um meio usado porque todos os governadores utilizavam essas pedaladas isso era como por isso que eu usei que é a palavra acordão né a palavra acordão acordão então acordão entre o STF entre o Congresso entre o Senado todas as forças existentes e quando a gente vê o julgamento de Jesus e a gente vê ali houve ainda um joguinho entre o Império Romano e entre os líderes judeus né então a coisa casou por quê? porque convinha aos dois poderes que vamos dizer o subpoder dos líderes judeus convinha porque Jesus era uma ameaça tanto a a religião quanto ao Império Romano porque ele se dizia era rei dos judeus sim então convinha foi feito o joguinho e foi decretado que vamos riscar esse alvo vamos exato né então e aí se consegue a acusação primeiro decide matá-lo exato exato depois levantam uma acusação formal para que o processo tenha aparência de legalidade porque tem que parar a sangria então eu eu relaciono isso com o Império da Dilma pensando um exemplo parar a sangria então um exemplo né e aí eu vejo também outra coisa que eu queria salientar é o grande poder do Estado com suas armas seu poderio sim ou a maca não tem nada então se a crucificação era usada hoje quem vai contra o Estado num protesto e tal as pessoas vão sem armas mas o Estado tem arma né então quem ele achar que é uma ameaça ao Estado eu lembro daquele negro que foi morto com 30 e poucos tiros 80 tiros de fuzil no Rio de Janeiro exatamente então assim o que pode imagina um civil dando 80 tiros normal né mas não é o Estado então o Estado pode foi feito alguma coisa eu não sei mas tem a morosidade da justiça a aparência de legalidade vai ser dada só pra mostrar o poderio e a Constituição sendo usada pra atingir os fins espúrios do Estado a Irene fez a ligação né o material que a gente oferece te ajuda a fazer essas conexões gente tchau pra vocês nos vemos na sexta-feira tchau tchau gente